Olá galera, tudo bem? Hoje vim gravar junto com vocês. Hoje eu deixei um lugar maravilhoso. Vou te dar uma amostra. Gostou. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou nesse negócio aqui com o nosso nome. Daqui a pouco eu vou embora. Ótimo eu não gravei. Eu cheguei aqui hoje. Não dava pra gravar. Depois eu pulo, pulo a amostra. Depois eu pulo, pulo. E eu mostro mais pra vocês. Então, estou aqui nesse lugar maravilhoso. Não sei se está ao contrário. Se está assim. Acho que é assim. Estou nesse lugar maravilhoso, gente. É um sítio, né. Que eu vim da igreja aqui. Espero que você já esteja aí. E como eu sei? Ah, ah, não estou pulando. Eu estou pulando. Gente, estão aqui. Gente, calma aqui. Não pula, pula. Eita, Manu. Eu tapotei, tá, gente? Tapotou. Agora eu estou aqui, não pula, pula, pula. E a Manu. Cadê a Manu? Eu quero aparecer. Eu estou pulando. A Manu. A Maria, a produção. E o meu irmão. Vocês devem dar pelo nome que eu estou com essa cara, hein. A Maria também. A gente pintou a nossa cara. Tá bonita? Vou postar uma foto na minha. Ó. Eu vou postar a foto na minha. Eu vou postar a foto na minha. Você não me segue a Sara. E é isso. Vou brincar mais um pouquinho que daqui a pouco eu mostro. Tá bom? Um beijo. Assim, ó. Assim, ó. Pula, pula. Ah, pula. Ai, dá saiu. Ai, dá saiu. Ai, quero descer. Ai, dá saiu. Dá saiu. Dá saiu. Dá saiu. Vai tu, Maria. Vai tu, Ramão. Vai, Ramão. Vai, Ramão. De novo. Dá saiu. Dá saiu. Dá saiu. Vai, Sara. E aí, gente, hoje o vlog, ó, primeiro vlog do canal, aê! E botando vlog lá no meu canal também! 10! Eu quero 10 de like nesse vídeo, o máximo! A meta, porque tá no começo, então tem que... É, tá no começo! 10 likes! Já vai! Então, gente, daqui a pouco, ai, ela mostra o mais dano do balanço! Gente, agora nós vamos fazer a brincadeira de balanço! Tem que correr! Daqui a pouco, a morte, quem perdeu e quem venceu... A mão perdeu, gente! Vamos, gente, pula! Tem! Isso aí, gente, eu vou... Eu sei voar! Vamos pular, eu tô voando! É muito legal! A mão tem a piscina! A mão tem a piscina! Eu queria entrar muito naquela piscina aqui, linda, mas tá... Não rola! Agora! Tem doce ali! Eu vou roubar! Gente, olha a vista dali! Olha, não dá pra dar zoom, mas olha a vista dali! Muito linda, muito linda! Muito linda! Muito linda! Gente, então, agora a gente está aqui no carro... E o tio que está ali, a tia e o tio que está de... Gente, eu vou fazer um canal, é? É, tem um canal, mas... Mas... Mas eu... Ele diz que... Ele matou o celular dele e aí não... Aí eu fiz outro pra ele, mas não tem vídeo. E o dela, da Maria Vitória, eu não ligo pela cara dela, é por causa que a gente ativou o horário todo, não sei se a minha tá borrada. É porque eu esqueci, aí eu fiz aqui, assim... Com água, gente! É com água, né? Agora eu estou bebendo uma coquinha aqui, que no caso o Ramon está bebendo. Mas eu vou beber tudo, não deixo nada... Se vocês viram lá no canal da Maria Vitória, eu vou deixar aqui na descrição. Gente, o meu canal vai ser Ramon Guedes. Ramon Guedes, não me esquece. Não, vai ser Ramon Guedes. Tá, eu... Aí eu... Cri o nome, gente. Aí eu vou... Gravar mais vlogs pra vocês, tá? E agora eu tô indo lá pra igreja, que a nossa mãe vai pegar a gente lá. Não sei se eu lembro pra vocês sobre a gente, né? Mas tudo bem, vamos ver. E aí, mas daqui a pouco vamos chegar lá na igreja ou no meio do caminho, sei lá, eu gravo mais. Tem um grupo de... A outra que tá rindo sabe que a gente tá gravando. Mas tudo bem, vamos aceitar. Ai, meu, tô sem esmagada. Gente, a gente tá aqui comendo discurso social, a cocaína. A gente tá comendo bicho agora, ó, tava comendo bicho, só tinha um... A gente vem no carro, mas eu tava toda feio, tô sem esmagada aqui. Eu já tô sem esmagada, então comecei a ver com pão. Eu sou feio, só que não. Não tirei, não. Eu tenho que todo mundo dançar. Vamos ver. Ei, barulho... Não. É... Ai, meu Deus. 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 Esse aqui é o negócio que eu vou segurar, ó. Aqui é deário. A gente tem que vir comendo, né, gente? Aqui é deário. Tem um negócio que eu vou segurar quando vai acabar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bonito. E aí, gente. E aí, gente. Aí, minha mãe disse que eu tava cantando, que eu tava dormindo. Essa é a mista linda, gente. A Zara tá falando que eu falo dormindo. Você fala dormindo. A Gabriela fala dormindo. Então, gente, a gente chegou aqui na igreja. Ainda não chegou ninguém. Agora a gente tá esperando alguém chegar. Eu sei que a chave, né? Pra gente poder entrar e esperar a nossa mãe aqui na igreja. E é isso. E aí, Vitória, continuando, né? Feio. A gente vem visitar a igreja Vigueira Cruz. Ninguém vai ver isso. Olha, gente. Deixa a gente fazer assim, ó. Não, assim vai ficar sem descer pra baixo. Desculpa, deixa a cabeça pra baixo. Deixa a cabeça pra baixo. Vê se apagou. Vê se apagou. Vê se apagou. Vira. Vai, vai. Então, gente, eu convido vocês aí que é de Cepetiba vim pra videira. Eu não preciso aqui, meu. Videira. Tchosh. 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 Por horas. Faltado meia hora. Gente, eu não sei se eu vou filmar chegando em casa, por causa que meu celular já tá com a bateria fraca. É porque eu sou muito especial e não vou tá. E... Eu sou muito especial, né? Se der, eu fio pra vocês. Se não der, me desculpa. Então, esse aqui é o meu carro. Esse aí, gente. Que, ah, coitada. Tá no outro carro Tá chegando no carro E já que eu De repente Eu vou despedir vocês Não Júnior, aparece no vídeo Ô Júnior é chato, hein Licença, irmão Você tá filmando Aparece no vídeo Aparece no vídeo, fala oi Oi O Júnior é um lixo mesmo Era pra eu ter tacado Oh, chanaína Fecha a porta Vamos fechar a porta Porque esse aqui é meu carro Tute, tute, quero ver Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, vai Pode fechar Meu carro, vai, mãe Tem direito de ficar Tá, agora a porta não fica muito grande Tá Aqui, né Ah, não dá, não dá Ah, deixa eu gravar, tá bom Isso vai vir aqui Isso vai vir o YouTube, tá bom Ah, seu tar O povo brincando igual Retardados Isso aí Vários trouxos na vida Vários trouxos na vida Vários trouxos E a trouxa Vlog da vida Gente, primeiro vlog do canal Espero que vocês gostem Tô bondido Tô bondido Tô bondido Tô bondido Não, não sei Eu já tenho mais coisas Ah, não Sai Mas eu não tô com o PPM Não quer dar